As provas teriam sido reunidas a partir de uma intensa investigação feita, segundo informação por um investigador particular. Quando o pastor Silas Malafaia anunciou a expulsão de Davi Leal da ADVEC Recreio, ele deixou claro que tinha em mãos todas as provas que pesavam contra o seu sobrinho. As acusações incluem, entre outras coisas, o relacionamento extraconjugal com uma mulher da igreja, uso de drogas e até mesmo desvio de dinheiro da igreja, ou apropriação indevida dos recursos que deveriam ser enviados para a igreja-sede. Quando o site Fuxico Gospel publicou o inteiro teor da carta-denúncia, Silas Malafaia teria chamado seu sobrinho para se explicar sobre as acusações. Porém, ele negou ter praticado qualquer ilícito e jurou com a Bíblia em cima da mão que não tinha feito nada. As provas teriam sido reunidas por um investigador profissional, não se sabe ainda quem foi que arcou com as despesas desse profissional. As provas robustas foram entregues na mão de Silas Malafaia, que ficou extremamente chateado porque ele já tinha jurado que não tinha feito nada. E todas essas provas, no momento, se encontram na mão do pastor Silas Malafaia, que já convocou uma reunião com todos os pastores da ADVEC. O assunto da reunião não ficou claro, mas certamente irá falar sobre a saída de Davi Leal. E com certeza o posicionamento que a igreja terá com os pastores que errarem a partir daqui. Silas Malafaia não deixou escapar nem o sobrinho, então os pastores que tomem cuidado.